Quente, quentíssima decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tira da prisão o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Reportagem aqui da Raquel Landin, que daqui a pouquinho estará conosco ao vivo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura, a liberação de Silvinei Vazquez, ele que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal durante a gestão de Jair Bolsonaro. Ele, investigado também por participar e ter questões relacionadas às eleições de 2022, ele estava preso há mais de um ano. Moraes revogou a prisão preventiva por entender que os elementos que levaram à prisão há um ano não se aplicam mais ao caso. Silvinei, no entanto, terá uma série de medidas cautelares a cumprir. Vai ter que usar tornozeleira eletrônica, vai ter obrigação de se apresentar à justiça periodicamente, cancelamento do passaporte e proibição de deixar o país. Não pode usar arma de fogo, não pode ter porte, tirou, perdeu a posse, o porte da arma de fogo. E também não pode utilizar as redes sociais. Silvinei está preso desde 9 de agosto de 2023, então amanhã completaria um ano, e foi justamente por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o, então, presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre a prisão preventiva no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ainda está lá, deve deixar nas próximas horas o presídio. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, também proibiu a comunicação do Silvinei com outros investigados. Vamos lá, Sakamoto, começa com você a análise dessa informação que acaba de sair, a liberação do Silvinei. A gente sabe o quanto isso vinha sendo pedido pelos apoiadores de Bolsonaro, que falavam que essa prisão de Silvinei Vazquez era injusta, e agora Alexandre de Moraes libera Silvinei, mas deixa aí uma série de ações que ele vai ter que cumprir. Fabíola, acho que tem muitas coisas que, na verdade, a gente não vai descobrir agora, nos primeiros momentos após a soltura dele, né? Mas uma coisa que se coloca é, Silvinei Vazquez, eu não estou entrando no mérito, né? Se a prisão, por esse período de tempo, foi justa ou não foi injusta. Mas a pergunta que se faz, do ponto de vista pragmático, é o Silvinei, se pra ser solto, neste exato momento, entregou alguma coisa para a polícia? Eu não estou falando com isso, que eu concordo ou não concordo, com a prisão pelo Silvinei por um longo prazo. Eu mesmo já achava, já tinha feito comentário, que acho que não fazia sentido mantê-lo preso tanto tempo assim, em meio ao inquérito, uma vez que ele também não demonstrava por tanto tempo que poderia, na verdade, causar problemas ao inquérito. Mas essa avaliação foi feita de uma forma diferente pela polícia. federal, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Em meio ao inquérito em andamento, né? A pergunta é, Silvinei Vazquez entregou a cabeça do ex-chefe Jair Bolsonaro ou entregou alguma coisa que pode contribuir para a resolução das lacunas deixadas a respeito das investigações sobre os atos golpistas? Coloco isso porque vamos lembrar todos e todas, né? Que Silvinei Vazquez, né? Que o então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele abriu a temporada de golpismo do bolsonarismo em 2022. Silvinei Vazquez abriu a temporada de golpismo do bolsonarismo em 2022 e, portanto, sabe muito o que contar, né? O que as informações que ele pode contar podem contribuir bastante, inclusive, com o inquérito dos atos golpistas. Por quê? Vamos lembrar que lá naquele fatídico segundo turno houve toda uma movimentação nas semanas anteriores para... Houve reunião com a Polícia Federal, reunião com outros entes, trocas de mensagens entre a cúpula da Polícia Rodoviária Federal que naquele momento já era visto como a guarda pretoriana de Jair Bolsonaro dada a proximidade da cúpula com o próprio Bolsonaro, dada a proximidade de Silvinei Vazquez com o próprio Bolsonaro e o acatamento de posições do bolsonarismo dentro da Polícia Rodoviária Federal. Houve reuniões que acabaram culminando no quê? Num bloqueios indevidos colocados em estradas principalmente do Nordeste em áreas onde Lula teve grande votação no primeiro turno. Houve cruzamento de votação de eleição com as estradas. E aí no Nordeste foi colocado uma série de bloqueios para dificultar a vida de eleitores que estavam indo votar. A polícia... No dia mesmo da eleição houve a denúncia disso. O Alexandre de Moraes ameaçou de prisão se aqueles bloqueios não fossem desfeitos. Houve depois muita análise, houve estudo, houve quebra de sigilo, tudo. E verificou-se que houve essa ação. Ele nega, ele disse que não. Foi uma ação de rotina, mas aquilo bloqueou, dificultou. Falou, ah, mas isso não alterou a votação. Nunca saberemos, porque na prática há relatos de jornalistas lá na base falando que teve gente da zona rural que voltou para casa porque viu que não ia conseguir passar. Então o que aconteceu? Houve uma ação golpista diretamente capitaneada por Silvinei Vazquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, com a ação da guarda pretoriana do governo federal naquele momento. Na semana seguinte, pós resultado de eleição, houve mais ações lenientes da Polícia Rodoviária Federal com relação ao golpismo no momento em que golpistas trancam as rodovias do Brasil, geram desabastecimento, inclusive, de remédios e de alimentos, como aconteceu, e eles ficaram vendo, assistindo. Assistindo o pessoal trancar a rodovia, assistindo o pessoal rezar para pneu e rodovia, assistindo o pessoal fazer as maiores barbaridades. E também não houve nenhuma ação. Enquanto isso, a gente sabe que se tem meia dúzia de, tipo, meia dúzia, 600, 700 indígenas que travam uma rodovia reclamando de violência, mais violência ensina imediatamente. Gente, não tem essa, não. Houve rodovias que foram trancadas por dia, depois o governo federal não fez nada. Então, o que acontece? Silvinei Vázquez sabe muito. Ele sabe muito, sim. Ele não sabe tanto quanto, por exemplo, Anderson Torres ou Alexandre Ramagem, que pessoas também estavam em posições mais de chave para ajudar no golpismo bolsonarista. Mas, sim, ele implementou a primeira ação abertamente golpista em 2022. E ele pode contar muita coisa. A grande pergunta que se coloca e que fica aqui é ele abriu o bico para sair da cadeia? E isso vai afeitar Bolsonaro? Esperemos. Quem é Silvinei Vázquez? Qual é o papel dele, Josias, nessas investigações que acontecem no nosso país, de uma tentativa de golpe? E justamente dentro desse discurso, porque como a gente já viu, até nas investigações da Polícia Federal, tudo o que aconteceu no 8 de janeiro começou muito antes. Isso tem a ver com a atuação de integrantes do governo Bolsonaro. Qual é o papel de Silvinei nessa história? Como é que você analisa essa decisão de Alexandre de Moraes agora pela manhã? A decisão do ministro Alexandre de Moraes de soltar o Silvinei Vázquez veio bem, mas chegou tarde. Esse personagem já devia ter sido solto há mais tempo. O Silvinei Vázquez é um bolsonarista desqualificado que colocou a Polícia Rodoviária Federal no noticiário policial não como uma força a serviço da lei, mas como uma corporação rendida à criminalidade eleitoral. Foram reunidas provas eloquentes que dão a esse ex-diretor da Polícia Rodoviária a aparência de uma condenação criminal esperando na fila do Supremo para acontecer. Nessa investigação, a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, reuniu evidências muito abundantes de que a Polícia Rodoviária, sob o comando do Silvinei, foi utilizada para bloquear o acesso de eleitores do Lula às urnas no segundo turno. E foi uma coisa muito bem planejada. Pesquisaram-se os mapas eleitorais do primeiro turno para identificar os redutos nos quais o Lula tinha sido mais bem votado. E ali a polícia foi colocada no caminho entre o eleitor do Lula e as urnas. Então é um criminoso à espera de sentença. Agora, ele foi preso há um ano, faria aniversário de um ano à prisão dele amanhã. Quando foi preso, a prisão provisória ainda tinha algum sentido, porque era agosto do ano passado, havia um novo governo na praça, e a Polícia Federal, os investigadores, poderiam supor que, àquela altura, embora a transição estivesse em curso, a reformulação dos quadros de comando na Polícia Rodoviária Federal estava já pelo meio do caminho, mas poderia ainda haver uma suspeição de que o Silvinei, que comandara a polícia por tanto tempo sob a presidência do Bolsonaro, ainda tivesse alguma influência na corporação, pudesse atrapalhar investigações, pudesse se entender com outros investigados para combinar versões e confundir a polícia. Mas, a essa altura, já com um ano de prisão, evidentemente, esse personagem já não tem poder para interferir em investigação. Ele já não controla mais a Polícia Rodoviária Federal, que foi amplamente reformulada. Agora tem outros problemas lá, aliás, que precisam ser resolvidos pelo governo Lula, mas entre esses problemas não está a influência do Silvinei Vásquez. Então, por essa razão, Fabiola, chega tarde a decisão do Alexandre Moraes. Já deveria ter revogado essa prisão há muito mais tempo. E o ministro tomou, junto com a decisão de soltar o Silvinei, ele tomou uma série de outras providências que mostram que a prisão era desnecessária. Ele impôs ao personagem, ao Silvinei, o uso de tornozeleira, a obrigação de se apresentar à justiça, de tempos em tempos, cancelou o passaporte, portanto, impede o Silvinei de fugir do país, suspendeu o porte, e ele tem esse porte, de arma de fogo, proibiu o uso de redes sociais, enfim, medidas cautelares que não têm nada a ver, que não se confundem com a prisão, e que vão manter o personagem sob controle. Como não há no Brasil, a legislação brasileira não prevê a antecipação da pena, não se pode prender antes do trânsito injulgado dos processos, aqui, essa prisão já se mostrava exagerada, deveria ter sido revogada há mais tempo. Vamos lá, professor Mairóvich, do ponto de vista jurídico, a gente está ouvindo a opinião do Josias, você concorda com ele nesse sentido? Do ponto de vista jurídico, não havia motivo para Silvinei permanecer na prisão, ele já deveria ter sido solto? Olha, Fabíola, as pessoas fazem muitas confusões, principalmente nesse âmbito jurídico. Veja bem, uma coisa, e o Josias ressaltou bem e oportunamente, uma coisa é a prisão ser justa ou não. aí você só vai examinar se ela é justa ou não e criticá-la ou concordar quando for julgado o mérito, o merecimento, quando houver uma sentença final, definitiva. Foi justa ou não foi justa a condenação e a prisão? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é a prisão necessária, cautelar, sem se entrar no exame do merecimento, da culpabilidade, da responsabilidade. Esse caso foi gravíssimo, evidentemente. mas a prisão dele é necessária, deve permanecer quando ele está fora de função, quando o governo mudou, ele já não comanda mais absolutamente nada. Então, essa prisão é desnecessária porque ele não vai mais influir, ele não vai mais tentar manipular provas. Então, a prisão tem que ser examinada atentamente. porque tirar a liberdade de locomoção de alguém é algo gravíssimo. E não se pode, como está fazendo o Moraes agora, analisar a prisão que ele tem que analisar diariamente, não se pode, agora, depois de tanto tempo passado, descobrir não, não é mais necessária. Não é mais necessária por quê? Porque ele não manda absolutamente mais nada. Mas faz tempo que ele não manda mais nada. Faz tempo que ele não influencia mais nada. Faz tempo que ele se, atenção, desmoralizou na corporação. Que ele jogou a corporação na lata do lixo. Desprestigiou a todos os seus integrantes. porque foi arbitrário, porque foi parcial, porque não viu aqui numa polícia de Estado uma polícia do Bolsonaro. Ora, o Ben anotou aí e frisou o Josias, essa prisão demorou muito para ser levantada, essa prisão cautelar. professora Márcia